Porque depois o mocinho se salva e diz, mas cara, o vilão. Não. Ai, que delícia ver você assim. Olha. Será que antes você pega uma aguinha para a mira no balcão? Eu não estou me sentindo bem. Eu preciso tomar um remédio. 2. 2. 2. 3. 11. 12. Ah, é muito bonito que você mora, Obrigada. Ei, espera, vai, senta aí, toma o seu suco, para com isso. Vamos fazer um brinde, um brinde à nossa paz. Preta! Preta, vem. O que você quer, tá ou não está? Aí depende, não sei. Como é que eu quero dizer, se eu estou na casa dos todos assim? Preta! Preta! Preta, o que você está fazendo aqui? Preta? O que você está fazendo aqui? Sabe o que eu estou pensando em comprar? Estou pensando em comprar um iate. O que você acha? Porque sempre foi meu sonho de consumo, agora eu posso comprar. Estou pensando. Você acha legal? Claro, é claro, eu ainda acho ótimo. Um iate, claro. Bom demais para ser verdade, né? Você botou alguma coisa na minha bebida, não foi? Você colocou na minha bebida. Veneno. Não, veneno não foi porque eu sei que você não ia querer ser acusada de assassinato nessa altura do campeonato. Você botou um tranquilizante, né, Bárbara? Ah, você não gosta de uma vida assim, arriscada, maluca? Então, você vai se divertir muito comigo, coração. Por que você quer que eu pague, hein? O que você está pretendendo fazer comigo agora? Calma, 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 calma. Ai, calma, vem cá. Senta. Senta aqui. Calma. Senta, senta. Eu não sei se eu fono, se eu não fono, se eu fono, se eu não conto. Até porque eu acho tão triste esse negócio do vilão não pegar o jogo para o mocinho antes de apagar ele. Porque depois o mocinho se salva e diz mais cara do vilão. Não vou me acalmar, coisa nenhuma, porque isso é um desaforo. É uma ofensa aos clientes do restaurante. Essa comida está uma porcaria, sim, é uma vergonha, porque um restaurante desse nível não pode servir uma comidinha de botequim de quinta. Chama o chefe da cozinha para vir aqui e falar comigo agora. A senhora parece descontente com os nossos serviços? Descontente? Descontente? Eu estou revoltada. Chama o chefe da cozinha agora que eu quero falar com ele. Algum problema, senhora? É ela? Deus do samos, essa mulher é uma criminosa, uma marginal perigosa. Às vezes, uma hora o senhor está colocando em risco a vida dos clientes do restaurante. Não preste atenção nela. Essa mulher é louca e ela me detesta. Ela veio aqui de propósito e todo esse escândalo é só para me prejudicar. Olha aqui, eu sou uma pessoa de bem e eu estou prestando um favor ao restaurante. Esse assunto é muito sério, essa mulher é criminosa. Tira ela daqui porque ela pode envenenar a comida dos clientes. Chama a polícia. Não, alguém chama a polícia, por favor! Mas, minha senhora, a dona preta tem sido... Meu senhor, eu estou dizendo que essa mulher é uma criminosa, muito perigosa. Ela tem até ficha na polícia. Não, se o senhor quiser, pode verificar. Foi ela que é criminosa. É você, é só a morte que ele foi lá. Pelo amor de Deus, era porra! Olha, desiste da bola, hein? Desiste que ele sabe tudo sobre você. Ele conhece todos os seus potes. Você não vai conseguir fazer com ele a mesma coisa que você fez com um parque. O senhor está vendo o quanto ele é perigosa? Olha, ou o senhor toma alguma providência, ou esse restaurante vai acabar sendo fechado. Ela vai causar uma tragédia aqui. A gorjeta já está incluída, preta. Bem, antes de ir na casa do seu avô, vou te mostrar aqui um lugar. Ele não é meu avô! Ele é sim, você não vai dizer nada pra ele, ouviu? Se você me levar lá, eu conto tudo. Ah, é, meu amor, você não vai contar não, sabe por quê? Porque antes você vai ver uma coisinha aqui dentro. Que coisinha? Tá vendo bem esse lugar aqui, meu amor? Você me trouxe aqui. Esse lugar é feio, é surro. Pra você saber direitinho o que vai acontecer se você não fizer o que eu mandei. Eu não quero ficar aqui, não. Ah, não? Então trata de me obedecer. O que eu mandei você dizer ao Afonso? Você mandou chamar ele de vô. Mas é mentira. Eu não sou neto dele. Eu sou filha do Kaique. É, eu tô vendo que você já quer ficar aqui. Eu posso te deixar aqui agora. Eu te tranco aí num quarto junto com essas crianças abandonadas. É isso que você quer? Não. Eu prometo que eu não conto nada pro Afonso. Hum, agora sim. Agora a gente tá começando a se entender. O que você tá fazendo aqui? Olha, preta, eu, como amiga, acho que você deveria dar o fora daqui, pegar teu filho e voltar pro teu casebre, pra tua barraquinha de tapioca. O que você tá falando, Bárbara? Isso aqui, ó. Seu plano foi pro brejo, meu amor. Acabou a farsa. Sua máscara caiu, preta. O que tá escrito aqui, Felipe? Não tá entendendo nada. Eu não me ajudo, vou traduzir. Esse exame aí tá querendo dizer que as chances do seu filho ser neto do doutor Afonso são de 0,0%. É mentira. Mentira? Como assim mentira? Esse exame vale muito mais que sua palavra. Não, se bem que acho que qualquer merreca a essa altura tá valendo mais que sua palavra, né? Porque eu sinceramente acho que você é uma golpistinha ordinária, na minha opinião. Capeta, calma, calma, calma. Calma. Mas o que é que essa mulher tá fazendo aqui? Ué, eu tô tomando posse da minha casa. A casa que eu acabei de comprar. Mas o que é isso? Não, não, não. A Francisca não tem culpa de nada, não. Na verdade, ela só tá me representando na compra da casa. Aliás, você se saiu muito bem. Merece a recompensa que eu prometi. Como é bom realizar um sonho, não é, Germaninha? Agora eu sou proprietária da casa que eu sempre quis ter. Sai da minha casa, assassina. Que isso, Germana? Tá me expulsando da minha casa. Logo você que sempre foi uma mulher tão esperta. Vou botar você pra fora daqui. Como? Vai avançar em mim? Vai me atacar? Vai me agredir? Quer acabar na cadeia junto com o seu enteado? Quer? Assassina. Assassina. Eva. 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 Meu remédio. Por favor, Germana. Não vai ter um treco logo agora, não. Pelo amor de Deus. Golpe baixo, baixo astral. Eu quero você viva. Eu quero você muito viva pra acompanhar de perto minha vitória. Aliás, esse vai ser um dos meus maiores prazeres, hein? Oi, Eva. Eu vou desfazer esse negócio. Você não vai morar aqui. Ah, não. Agora não dá. Não tem mais jeito. Você já assinou a escritura? Não tem como voltar atrás. O Francisco comprou essa casa com o meu dinheiro. Agora ela vai passar a casa pro meu nome como uma doação. Maldita. Você vai morar na casa do homem que ajudou a matar? Que isso, Germana? Do que você tá falando, criatura? Não, eu tô vendo que a sua esclerose se acentuou bastante. Há muito tempo você já não vinha falando coisa com coisa. Mas agora, tô vendo que o negócio piorou, hein? Maldita. Eles entraram no supermercado. Ah, meu amor, você acha que eu não sei? Te segui, não é? Até já contratei nossa ajudante. Não, Raiz, chega. A gente vai passar vergonha, hein? Não vai ter dinheiro pra pagar na hora do caixa. Ou, não é educado, pede desculpa não, menino? Claro. O que que é isso, mãe? Que lá, Raiz? Será que a menina esqueceu de bater alguma coisa? A senhora faz o favor de abrir a bolsa? Por que eu não fiz nada? Abra a bolsa, amor. Aqui, ó. Licença. Olha, moço. Eu não peguei isso, não, viu? Eu nem sei o que é isso. Você vem comigo. Minha mãe não pegou esse negócio, não. O que está acontecendo comigo, eu não roubei isso, moço. Então, tudo bem. A senhora explica isso na delegacia. Solta, minha mãe! Você não vai me matar. Você pode até ter muita vontade, mas nós duas sabemos que você não vai fazer isso. Você é inteligente, não é, Bárbara? É esperta. Você sabe que se você me matar aqui, agora, sua vida vai acabar. Vai acabar de vez. O Apolo vai te odiar, pra sempre. Você nunca mais vai poder ficar com o Otávio. Vai parar numa cadeia. O Otávio, ele vai crescer, vai virar um homem e vai se afastar de você. Otávio, ninguém gosta de ter uma mãe assassina, Bárbara. O Otávio, ele vai ter o golo de você. Melana, tinha que acabar com você agora. Tinha que dar um tiro em você agora. Agora? Então, faz isso, Bárbara. Estou aqui, ó. Na sua frente. Perto de você. Mesmo que a sua pontaria não seja boa, você não vai errar o tiro. Vai, Bárbara. Atira em mim. Acaba com isso de uma vez. Você não tem medo de nada mesmo, não é? Nem com uma arma que é apontada na sua cara, você tem medo. Você não cai da pose. Inferno! Inferno. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Bárbara. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Inferno. Entra. Bárbara, pelo amor de Deus, você vai acabar com a sua vida, Bárbara. Você tá perdendo de nervosa. Bárbara, pensa no seu corpo. Bárbara, não, cala a boca. A criança ainda precisa de você, Bárbara. Bárbara, me escuta. Bárbara, você sentiu muito nervosa. Bárbara, é muito nervosa. Bárbara, para com isso, pelo amor de Deus. Bárbara, cala a boca. Bárbara, cala a boca, eu não gosto de ouvir sua voz. Você é chata. Bárbara, cala a boca. Bárbara, pelo amor de Deus. Bárbara, vai descansar no seu corpo. Bárbara, vai ficar preta no seu lado. A coisa vai ficar preta no seu lado. Bárbara. Eu te amo. O que tá acontecendo? Diz, diz que me ama, diz que me ama. Me dá essa arma. Diz que me ama, fala. Uma arma apontada na minha cara, Bárbara. Apolo, Apolo, tô aqui no banheiro. Olha aqui, eu só abaixo essa arma se você precisar que me ama. Diz. Apolo, a coisa vai ficar preta no seu lado. Obrigado.